A Coroa do Advento Olá a todos do canal, que Deus os abençoe abundantemente. A Coroa do Advento, um símbolo cristão. Vamos conhecê-la? A Coroa do Advento é um símbolo cristão que pode ser colocada na casa de qualquer católico. Muito importante, pois além da lembrança do período do Advento, nos traz mensagens importantes dentro dos símbolos das quais esta guirlanda contém. Para entendermos mais a fundo o significado, vejamos a seguir. A guirlanda da Coroa do Advento. As velas são colocadas em uma guirlanda redonda, pois representam o amor de Deus que é infinito. Assim como um círculo, você não encontra seu início e seu fim. Além do mais, como no círculo não existe lado diferente, representa que o amor de Deus é igual para todos nós. O verde dos ramos da Coroa do Advento. O verde dos ramos encontrados na Coroa do Advento é a representação da esperança, que é renovada com a vinda do Príncipe da Paz e o Senhor da Esperança que está para chegar. A fita vermelha da Coroa do Advento. A fita vermelha que representa o testemunho e o amor de Deus que nos envolve por completo. Um amor forte e infinito. As velas da Coroa do Advento. Na Coroa do Advento também encontramos as velas, e assim como os outros símbolos dentro desse ícone, sendo elas normalmente colocadas nas seguintes cores, verde, vermelha, roxa e branca. O significado das cores das velas do Advento e quando acendê-las. As velas da Coroa do Advento possuem uma ordem que devem ser acesas, começando pelo primeiro domingo do Advento, primeiro domingo de dezembro. Primeira, verde, deve ser acendida no primeiro domingo de dezembro, representada pelo verde que é a esperança que é trazida pelos profetas que anunciam a vinda do Messias. Segunda, vermelha. A segunda vela a se acender a cor vermelha, que representa o amor de Deus também, representa a anunciação feita por João Batista. A terceira, roxa. O roxo, durante o Advento, representa a alegria da chegada do Senhor que se aproxima cada vez mais. A quarta, branca. A vela que representa a pureza do branco, além da luz que vem da Virgem Maria na chegada de seu filho, o Messias. Amém.